E aí, aqui é o Pena, e hoje pelo canal 2RM Games, gente, eu vou representar um joguinho de realidade virtual para o iPhone, tá? Que chama... o nome é tão esquisito, acredito? Chama VR Street, né? Lembra daquele jogo, gente, de sapinho, né? Que atravessava a rua, o Frog, né? É tipo esse jogo, né? Só que é realidade virtual, tá? Eu já tô aqui, né? Com o meu iPhone, tá? Pra vocês verem, tá? E hoje também, gente, aqui é a participação especial, a minha filha, a Marcela, né? Eu vou jogar, e ela vai jogar também um pouquinho, tá? Então, ó, eu uso o VR Box, né? Eu vou colocar aqui pra vocês verem, tá bom? E pra controlar, gente, eu tenho um joystick que é o Mingus, né? Pra esse jogo, foi o único que eu consegui fazer, que consegui movimentar o sapo do... Se for sapo, né? Não sei se é um objeto... Sou eu que tô atravessando a rua, né? Mas eu sempre imagino o jogo com o sapo Consegui movimentar o sapo, o sapinho, tá? Então, vem cá, eu vou jogar inicialmente, tá? Só pra vocês verem Vamos projeitar aqui direitinho Tá? Já peguei aqui, então, ó Nossa senhora, e quando eu tô olhando pra rua, ó Olha lá, ó Posso atravessar, ó Nossa, ó Nossa senhora Ih, foi atropelado Essa cara como é que é, gente? Olha lá, ó Agora eu vou atravessar Nossa senhora É isso aí, galera Eu vou agora passar pra minha filha, tá? Vou tirar aqui Opa Vou tirar todo o aparato aqui É só um minuto Segura aqui, Marcelo Segura aí Agora pega, ó Você quer ir apertando, você quer ir apertando ou você vai apertando? Você Tá Você tá encostando alguma coisa aí, ó Ai, você tem que ir Eu achei que tá dando aqui um... Só um minuto Vai Você tem que olhar pro lado, posso atravessar? Pode Olha pra lá Olha pra frente Aí Ai Ai, ai Galera Boa Nossa senhora Olha pra frente Olha pra frente Olha pro lado Olha pro lado aqui Olha pro lado aqui Ai, pegou O carro pegou Tá bom, galera É isso aí Foi só pra demonstrar o joguinho, tá? Espero que vocês tenham gostado aí Tá? Se inscreva no canal Tá? Opa Conseguiu? Se inscreva no canal aí Dê aquele like, tá bom, galera? Muito obrigado Pois é Se inscreva no canal You